A CGTP adverte que as remunerações dos trabalhadores não podem ser reduzidas, sobretudo neste período. A intersindical exige ainda mais fiscalização, tendo em conta as normas para esta crise, de modo a evitar abusos. Os rendimentos dos trabalhadores não podem ser reduzidos, numa altura em que se perspectiva que as suas despesas aumentem. Pelo que rejeitamos desde já as implicações que decorrem do regime simplificado de lay-off, tal como foi apresentado pelo Governo, bem como as medidas previstas de apoio à família, que conforme noticiado implicam uma perda de salário. Mais grave é o facto de um montante a oferir ser distinto em função do vínculo laboral, como se fosse este a determinar as necessidades de cada pessoa. O que se exige é o pagamento 100% para todos. A fiscalização das normas a implementar durante este período, evitando abusos e a pressão e chantagem que poderá ser exercida de diferentes formas sobre os trabalhadores, quer seja pela aplicação de férias forçadas, pela não renovação de contratos de trabalho ou pela exigência de documentação por parte dos trabalhadores, que a situação de exceção não permite que seja desde já realizada. Obrigado.